salve rapaziada do zoom da pop mais um videozão ai rapaziada começava o video logo assim novidade pra pop escapezão fortuna triogal ai fortuna triogal rapaziada da popmiseira daquele jeitão novo escape ai da pop to gravando aqui com a camera rapaziada não sei como é que vai sair o áudio ai pra vocês o áudio e a imagem por conta que o celular que eu to utilizando ele não é muito bom não eu to gravando aqui com a camera mesmo e eu espero que dê bom ai ai rapaziada isso ai é o novo escape da pop agora vou gravar um video ali colocando nela pra vocês o escape da pop então rapaziada acompanha ai eu vou na moto ali agora mostrar a vocês como esta a moto e vou colocar isso ai colocar o escape aguarda ai e ai rapaziada como vocês sabem vamos colocar o escape do escape que esta na minha moto é isso ai o escalador é o escalador que esta na minha moto e a gente vai colocar isso aqui agora fortuna triogal não sei nem como esta ficando a imagem ai rapaziada mas a gente vai colocar aqui agora o fortuna triogal na pop tá ligado já to com a chave aqui certo aqui rapaziada vai deixar a 19 para tirar aqui tirar aqui em cima a 19 e a 10 para tirar aqui ó então é isso ai rapaziada eu vou tirar aqui o escapezão quando eu colocar isso aqui no lugar o fortuna no lugar aqui eu volto ai com vocês então aguarda ai para a gente ver como vai ficar aqui agora aguarda ai eu vou tirar aqui e agora eu volto ai e ai rapaziada acabei de tirar o escape aqui vamos colocar isso ai agora então já não sei como vai ficar ai né o visual da popera agora com esse novo escape aqui bora sim bora meter marcha ai nos campos colocar aqui e já já eu volto ai com você acompanha ai é nóis e ai rapaziada o resultado o escape já ta na moto ai como vocês podem ver acompanha ai ó ai como ficou o resultado da moto ficou assim rapaziada então já deixa o like ai comenta compartilha se vocês curtiram o novo escape da moto ai e é isso ai vou ali em baixo para dar uma ligada para vocês que eu estou aqui no terraço de casa pode ter alguém dormindo aqui que tem bebezinho novo aqui então eu vou ligar ali para vocês acompanha ai ai rapaziada não sei se a câmera vai captar bem o áudio ai mas o som do escape ai ficou assim rapaziada ficou assim rapaziada comenta compartilha ai se vocês gostaram e é nóis não sei se o som ta saindo bom ai por causa que eu to gravando com a câmera rapaziada mas espero que tenha saindo bom ai e é nóis ae 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 ae